Para evitar doenças e promover hábitos alimentares mais saudáveis entre os alunos da rede pública de ensino, a partir de agora, refeição escolar terá menos sódio e quantidade limitada de doces. O repórter Paulo La Salve traz pra gente as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A restrição no consumo de sal e açúcar na merenda escolar já existia desde 2009. Agora ela está ficando mais restrita ainda. Quem tem detalhes e vai conversar com a gente sobre o assunto é a Albaneide Peixinho, coordenadora geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Boa noite, Albaneide. O que muda na merenda escolar a partir dessa resolução que foi publicada na Jornal Oficial da União o mês passado? Bom, o que altera são as necessidades nutricionais que devem ser ofertadas aos alimentos para os alunos. O que acontece? Nós restringimos ainda mais a oferta de alguns produtos de alimentos, como por exemplo, já tinha refrigerante, mas proibimos o xarope para as crianças e também alguns chás também estão sendo restritos. Uma outra questão é bolos, doces, que a gente estabelece a gramatura que vem para ser ofertado também para os escolares. Essa é a grande preocupação de qualquer gestor público da área de saúde e de educação especialmente, porque o programa é pedagógico, então nós temos como função formar hábitos saudáveis. E a preocupação com a obesidade, ela está grande? Sim, estamos muito preocupados com a obesidade, com sobrepeso. Há uma mudança, a transição epidemiológica no Brasil está assustadora, está crescendo cada vez mais, e nada melhor do que a escola possa estar informando e formando tanto os professores como os escolares e os pais de alunos para o que melhor escolher nos seus alimentos. Qual é a sua melhor refeição? Então isso deve ser repassado desde a creche até o ensino médio e também a educação de jovens e adultos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista. Obrigado.